Fala galera, estou falando com a gente, terminando a nossa geratina do Redentivo 4 Eu vou enfrentar o Krause agora Dá umas tomadas aqui na mesa Pega a barca e a gente vai mostrar porque ele é chato O que é tudo? Obrigado O que é tudo? Obrigado O que é tudo? Obrigado É sempre voltar O que é coisa? Então, vocês dois estão todos conectados agora, não é isso? Onde está Ashley? Você realmente quer saber? Ela está além dessa porta, mas você vai precisar de três insígnias para abrir. O que você vai fazer, Crouser? Tem uma noção, e outra na noção. E deixa eu pensar, você conseguiu a última. Isso significa que você está em uma ponta firme. Parece que você pensou que isso funcionou bastante bem. Não pode ficar demorando muito, não. Não pode ficar demorando muito, não pode ficar demorando muito, não pode ficar demorando muito. Não pode ficar demorando muito, não pode ficar demorando muito. Eita, eu só sou muito Fala, sai, fui Sabia Ele não sai daqui Vamos continuar aqui Então, Cróvalo agora E o outro no leste E deixa eu pensar Você conseguiu o último Isso significa que você está no arroba Parece que você pensou que isso foi muito bem Não, não, não Não, não, não Ai Ai Vamos É que enfim abriu Ai 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 . . . Você está bem. As mães não saem dos pés. Ai, quase! Cadê? Olha, não! Pô, mas não sai do pé, gente! Ai, pegar o primeiro pé, só mais duas. Um psico como você não pode trazer ordem ou equilíbrio. Você não acha que uma mente conservadora pode fazer um novo curso para o mundo, não é? Não... Tchau! Vai demorar um pouquinho, mas a gente fala com o nosso. Eu consigo ver todos os inimigos! Fica correndo aí. 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 Finalmente. Fica correndo aí. 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 O que é que você luta, comrade? Eu passei, eu acho. Eu alegoraria a luta, deixa eu me preparar aqui. Tem que mirar só as pernas dele para abrir a guarda. Tem que mirar só as pernas dele para abrir a guarda. Tem que mirar só as pernas dele para abrir a guarda. Vamos ver sobre isso. Tem que mirar só as pernas dele para abrir a guarda. Tem que mirar só as pernas. Tem que mirar só as pernas dele. Tem que mirar só as pernas dele para abrir a guarda. Tem que mirar só as pernas dele para abrir a guarda. Tem que mirar só as pernas dele para abrir a guarda. Tem que mirar só as pernas dele para abrir a guarda. Tem que mirar só as pernas dele para abrir a guarda. Tem que mirar só as pernas dele para abrir a guarda. Tem que mirar só as pernas dele para abrir a guarda. Tem que mirar só as pernas dele para abrir a guarda. Tem que mirar só as pernas dele para abrir a guarda.